Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês uma transformação que eu fiz no caiaque. Esse caiaque eu peguei ele, era um caiaque fechado, eu abri ele, cortei a fibra que fechava ele por cima, fiz, modelei dessa forma que está aqui hoje e agora eu estou colocando um estabilizador. Eu pensei em fazer um estabilizador por fora, amarrando ele no caiaque, só que aí, como eu estava vendo muito vídeo da rapaziada fazendo um caiaque de isopor, eu tive essa ideia de fazer um estabilizador junto com porta-vara, junto com porta-isca e junto com porta-copo. Do outro lado ali é a mesma coisa, só não tem o porta-copo, mas tem o porta-vara e tem o porta-isca. Aqui atrás eu coloquei uma tampa de inspeção, para ver ele por dentro, como é que ele está, se está com algum furo. E eu coloquei também esse porta-varas aqui atrás. Estou trabalhando nesse suporte para colocar o celular, eu ainda vou melhorar ele ainda, pintar, vou terminar ele. E é isso. Agora eu vou estar lixando ele, vou lixar o estabilizador todinho, a parte aqui de fibra que eu fiz. Vou passar a massa poliéstica, vou estar lixando e depois eu vou estar pintando. E vou estar mostrando a vocês o resultado. Valeu!